Estamos de volta trazendo gente agora as últimas e principais informações e notícias que já ganham destaque e repercutem nessas últimas horas da internet e também em principais portais de comunicação, chega também gente triste notícia no mundo da música, infelizmente queda de avião acaba sendo confirmada e entre as vítimas fatais desse terrível acidente pessoal, infelizmente estava uma querida cantora, isso mesmo, já vê aí na tela algumas imagens bastante tristes que foram divulgadas na mídia imagens que chocam e entristece e a gente conta aqui todos os detalhes para você e ainda gente, apresentadora Marília Gabriela acaba sendo internada e passa por cirurgia de emergência trago informações também sobre o estado de saúde do músico baixista Mingau da banda O Traje a Rigor e como todo mundo sabe, ele infelizmente acabou sendo baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro dando entrada às pressas em estado grave na unidade de terapia intensiva e agora gente, um novo comunicado acaba sendo confirmado e mais, repórter gente da TV Globo é assaltada ao vivo, isso mesmo e detalhes acabam viralizando, tudo isso e muito mais, você confere agora Pois bem pessoal, a gente inicia né, trazendo essa informação que vem repercutindo bastante nessas últimas horas que envolve a repórter da TV Globo que acabou sendo assaltada ao vivo Pois é pessoal, a situação está aí bastante crítica né, de acordo com informações publicadas pelo portal na telinha do UOL, trata-se da repórter Beatriz Baques ela acabou gente, levando um susto durante a entrada ao vivo no jornalístico Bom dia São Paulo, tudo aconteceu quando ela acabou fazendo nessa transmissão pelo celular para falar justamente sobre a situação do metrô quando foi assaltada e o link acabou sendo interrompido a profissional gente, estava em frente à estação da luz e dava detalhes sobre a linha 1 azul do metrô que funcionava ali com bastante lentidão Foi nessa hora pessoal, quando ela mostrava, ali a calçada ali na luz onde vinha né, a movimentação dos ônibus a tela do aparelho do telefone tremeu e o sinal foi bruscamente cortado Abre aspas, o que é isso? Caiu o telefone? Perguntou o apresentador do Bom Dia São Paulo, Rodrigo Boccardi Acho que caiu o telefone da Bia Falou Sabina Simonato Pois é pessoal, depois surgiu a informação que a Beatriz, repórter da TV Globo acabou sendo assaltada e não voltou a aparecer durante o noticiário Ela foi orientada a registrar um boletim de ocorrência Vale dizer que em comunicado a Rede Globo de televisão explicou que esse homem acabou passando correndo levando o celular da mão da funcionária Apesar né, dessa triste situação, a repórter passa bem Enquanto isso, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo acabou lamentando o crime e disse que teria reforçado o policiamento no local pra tentar né gente, encontrar o ladrão Mas e você, já passou por situação semelhante? Conte pra gente aqui nos comentários E olha só gente, notícia acabou chegando envolvendo o músico da banda Ultraja Rigor conhecido como Baixista Mingau De acordo gente, com informações publicadas pelo portal Rede TV do UOL e segundo o boletim médico divulgado agora há pouco pelo hospital Batista, que deu entrada no hospital há mais de um mês e meio após ter levado aquele tiro na cabeça Entendo gente, resposta clínica satisfatória O hospital São Luís informou que a evolução de Mingau vem acontecendo de forma lenta e gradual E assim né, a família como os médicos também se preparam pra uma estratégia de desospitalização Olha só o que diz o boletim médico abre aspas O paciente Rinaldo Amaral Mingau segue internado na unidade de terapia intensiva do hospital São Luís com quadro estável e resposta clínica satisfatória ao tratamento A equipe está traçando juntamente com a família a estratégia para desospitalização Ainda não há previsão de data A equipe informa que do ponto de vista neurológico o músico apresenta evolução lenta e gradual com interação por meio de movimento dos olhos e reação a estímulos Ou seja pessoal, possivelmente em breve Mingau poderá receber alta médica e vai continuar né, seu tratamento em casa Quem também precisou ser hospitalizado às pressas passando também por uma cirurgia de emergência foi a apresentadora Marília Gabriela Ela utilizou as suas redes sociais e acabou contando tudo o que teria acontecido Ela falou gente, que acabou descobrindo ter uma doença recentemente que a obrigou a fazer uma cirurgia às pressas Então gente, que ela acabou falando né que acabou recebendo o triste diagnóstico de um prolapso genital que trata gente, da perda de sustentação dos órgãos No caso de Marília, de órgãos uterinos Em dois dias, ela precisou dar entrada na sala de cirurgia Abre aspas Foi operada por um cirurgião ginecológico maravilhoso Falou Marília Gabriela Que falou gente, que a recuperação não está sendo muito agradável E vem reaprendendo as funções intestinais A gente torce né, para que ela se recupere totalmente E a última notícia que chega pessoal é muito triste Já que o mundo da música perde mais um grande talento de forma bastante trágica De forma né, vamos dizer assim bastante chocante Ela estava no avião que infelizmente acabou caindo Com impacto infelizmente foi confirmado o falecimento dessa querida artista A gente vê né, que o avião acabou ficando completamente destruído E a jovem artista está entre essas vítimas Fatais A aeronave infelizmente acabou caindo ali próximo a uma região montanhosa E a equipe de resgate foi acionada rapidamente Porém gente, vale ressaltar que o local em que o avião caiu seria de acesso bastante difícil Porém, a equipe prontamente se dirigiu ao local em busca de sobreviventes Porém, a gente vê que a forma como o avião ficou Já mostra né gente, que infelizmente não houve sequer um sobrevivente Infelizmente, várias perdas foram confirmadas Entre os passageiros estava a jovem cantora que estava pessoal a caminho de um show de uma apresentação de um evento musical Porém, seu sonho, sua vida, sua carreira acabou sendo interrompida de forma bastante precoce Infelizmente, faleceu com apenas 23 anos de idade a cantora e influenciadora digital Nira Shantial Que por meio das redes sociais cantava né e mostrava todo o seu talento Tendo aí uma carreira promissora pela frente no cenário musical Mas teve né gente infelizmente sua vida interrompida Esse terrível acidente aconteceu em Nepal Nossos sentimentos aos familiares e amigos Nossos